Eu catabanga, beribigão catabanga, beribigão catabanga Vocês aí, ah, querem dinheiro, não é? Tome! Como é isso? Só tomem cuidado com a indigestão Ele podia me matar, mas eu não podia tocar nele E nesta impotência, e nessa inércia, eu perguntei ao meu criador Por quê? Por quê? E o espírito me respondeu Apenas se lembre de quem você é, filho O que você é, quem você é Venha o cara Então, eu percebi que não haveriam mais mortes, Marombeiro Merim Porque eu havia descoberto a esperança, a imortalidade E o maior de todos os dois nos dado pelo nosso criador O quê? O quê? A vida eterna, Marombeiro Merim A vida eterna, Marombeiro Merim A vida eterna O conselho, após esta descoberta Apenas resguarde o seu, sem, coração Porque dele procedem as saídas da vida Dele brotou o pecado de Eva O homicídio de Caim O pecado de Davi Mas dele também brotou o amor De nosso pai Abraão, a vitória De nosso profeta Jó E o resgate daquele Que morreu inocentemente Por todos nós Como? Vocês estão me perguntando Quem? Quem? Borboleta Eu me recuso a responder Me recuso a proferir tal nome O que eu faço aqui? Eu só busco por proteção Este será o tema da nossa live de hoje O que é?" O que é? O que é? O que é? Tchau, tchau.